Fala pessoal, tudo bem? Mais um edital publicado, o edital do concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo Vagas para Oficial de Justiça A banca organizadora é a banca Vunesp Vamos fazer um breve bate-papo aqui sobre um assunto Sobre o edital publicado em 2024 do TJSP Então, se você puder no like, tiver notificações, chega a mais, pessoal Um edital interessante, você vai tirar mais de 9 mil, a quantidade de vagas está interessante também Atenção quanto a lotação, é interessante você dar um confere no edital da banca Vunesp E a leitura é obrigatória, né? Leitura obrigatória do edital do concurso Muita gente peca nessa parte Muitos fazem perguntas, buscam, dá um Google também para ver se conseguem encontrar as respostas Sobre o concurso, não estão erradas, mas tem que ver no edital, pessoal No edital tem tudo, é a documentação oficial da prova Esse concurso é interessante para você que está na pegada de concursos para o Judiciário Um concurso para você que quer também entrar no TJSP A remuneração está excelente Está excelente, né? E recomendo Claro que vale a pena fazer Materiais de estudos já temos aí na descrição desse vídeo Nos comentários você pode pegar e fazer Seu download aí, tem videoaulas, tem tudo à sua disposição Outro alerta aqui que eu vim passar Pessoal, a Banca Vunesp tem muitos Tem muitos materiais, né? Muita matéria-prima Então isso é bom para você estar treinando, praticando Provas Tem que resolver as provas da Banca Vunesp Resolver muitas questões Muitas questões Eu recomendo sempre aqui o site do QConcursos Que para mim é um dos melhores sites E por sinal também Foi o site que me ajudou A me tornar o que eu sou hoje, né? Eu sou servidor público também E passei em mais de 10 concursos públicos E sempre utilizei a plataforma QConcurso Para resolver questões Lá eu devo ter umas Quase Um pouco mais de 70 mil Resolvo questões Todo dia Resolvendo questões Todo dia resolvo questões Um site muito bom e interessante Bom A escolaridade do concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo Para oficial De Justiça é É nível superior em qualquer área Aí você vai falar assim Será que é aceito o tecnólogo? Pessoal Quando fala superior em qualquer área Subentende-se que O tecnólogo também Vai ser aceito Mas O tecnólogo tem que ser reconhecido também pelo MEC Tem que ser reconhecido pelo MEC Tem que atender a exigência da carga horária Mas o tecnólogo é válido também Na dúvida Tem que entrar em contato com a banca organizadora A banca Vunesp Ou até mesmo com o tribunal Você entra lá Tenta entrar em contato com Com o tribunal A área responsável Para maiores informações Mas se você está na dúvida Não deixe de fazer Porque você está na dúvida Você tem que estar nas suas dúvidas E perguntar se Se o seu curso É válido Eu creio que sim Eu creio que o tecnólogo Em qualquer área É válido Tá? É Bom Dá tempo de estudar Dá tempo de se preparar Você que já está na pegada Ótimo Faça Obrigação fazer É Ah, não sou de São Paulo Pode ir lá fazer, pessoal Dá um pulo lá e faça Você é proximidade Você que Tá começando também a estudar Pode fazer também Vamos pro tudo E vambora, pessoal Mais uma oportunidade Mais um concurso E eu fico por aqui Até o próximo vídeo Deixe seu like Seus comentários Eu vou nessa Eu fui Tchau